E tamo de volta com mais Metro Last Light, galera. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Artyon e Pavel foram capturados pelos Nazis do Reich. E agora nós precisamos escapar da prisão. Aparentemente o Dark One foi vendido pelos soldados e a gente tem que achar ele por aí, né? Opa! E aí, maluco? Toma! Eu meio que consegui resolver a questão gráfica do jogo um pouquinho. É o SSA, que dá um problema absurdo no jogo de FPS. Mas ele ainda cai. Em alguns momentos, tá? Pra vocês saberem. Vamos lá, vamos fugir. Ó, o cara matou ali. Beleza. Tem que abrir o intercom. Vou me esconder. Vai vir uns caras aqui, mano. Vamo lá. Aparentemente dá pra soltar os soldados. Os prisioneiros. Aê, ganhei um revólver. Aê, ganhei um revólver. Ah lá. Ela tá invisível. Agora eu tô invisível. Ah. E que muda seu? Beleza. O cara vai por baixo e eu vou por cima. Stealth. Dá pra matar aquele cara ali na faca? Vamo ver. Nossa. Nossa. Arma. Olha, tem uma arminha boa. Mas eu não vou usar, não. Vamo por cima. Hum. Inimigo pra... Cala lá. Ah, não dá pra matar, não? Não dá pra matar ele. Não dá pra matar ele com um ataque pelas costas, não. Tem um cara aqui. Um outro cara ali. Olha só. Vamo lá. Toma. Eu vou tentar não gastar munição aqui. Ei. Eu acho o soco na cara muito mais legal do que a facada, né? É engraçado. Eu acho que é aqui que a gente liberta os caras, não é? Pronto. O que que tem aqui? Beleza. É o filme, eu fazendo o discurso? É aqui que libera os prisioneiros? Ah. Alá. Alá. Opa. Liberamos o prisioneiro, galera. Vambora. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos. Aê. O meu escape da prisioneiro nazi pode ser chamado... O inimigo de meu inimigo é meu amigo. Este amigo do nome é Bávão. Ele levou um rosto de recontínio, deram por os nazis. Eu nunca gostei muito dos comunistas, mas Pavel agiu como um verdadeiro herói. Então, como você trabalha? Tudo bem? Você é difícil, hein? Não é que eles fizeram você ranger. Oh, louco! Ah, uma coisa. Diário, né? Nota número 1, né? O Dark One estava aqui, no campo de concentração do Reich, mas ele já não está mais aqui, já está longe. Bom, significa que eu vou ter que segui-lo. A missão designada a mim pelo Miller ainda está de pé. Eu vou encontrar o Dark One, então vou decidir o que fazer depois. Se os Nazis estavam dizendo a verdade, ele realmente foi vendido pelos comerciantes Hansa. Agora o Dark One pode estar em qualquer lugar. Hansa ocupa uma linha de trens do metrô de Moscou e que é uma estação de troca da União. Estação de comércio, no caso, né? Opa! Que é uma estação de comércio da União. Eles ainda usam serviços regulares de trem com carga e caravana de passageiro. Em um dia o Dark One pode estar na superfície, do outro dia ele pode estar no metrô. Eu posso perdê-lo. Caramba, eu não sei como o Dark One evitou a tortura e a execução. Os Nazis regularmente enforcam pessoas por ter o formato do crânio diferente. Então, uma criatura como o Dark One deveria ser vista como a personificação do mal e da corrupção para eles. Meu amigo, esse Dark One deu sorte mesmo, hein? Vamos lá. Interior. Guardação de Seguros. Arc! R.I.C., o rei está tecido em nós. Noscollar nos permanentemente trocais em um certo caos de reciclação no Parque de Bunker. Um grande montagem deamiento, cheio de combustível. A necessidade de um termo de alimentação, e o suficiente câncer para o aromisfanhado para uma manhada por câncer. E o suficiente armas para nos eliminar os freaks e infundir genéticamente da face da terra! Mas esses seis... O que você quer? Adiós, Bray! Estes prontos de guarda e escapar! O que você está fazendo aqui? Vamos pegar eles! Descubrir eles! Como eles estão Stella? As você está me engrossando! O que eles estão fazendo? Bom dia! Com licença! Contra eles! Com licença! Take eles defieldualmente! Não saiba eles! Pega! Não consegui enganar! Oh, meu Deus! Lá! 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 Posso, senhora? Shit! You're right? Hold on, Artem! Hold on! There you have it, sir! On the ground! On the ground, you bitch! I'm sorry, Artem! Do not shoot! Hold on, Artem! Artem! Hold on! Just a little more! Now! Catch them! Bastards! Blin! They're opening the gate! Drop them! I see them! Come on, just peace! Stop them! Okay! Get up to them! Caramba! O ar de onro! Now I have to inform the order that the Dark One is missing, which means to acknowledge that I failed my mission. But now, when he's down in the metro, I won't be able to find him alone. I have to get to the nearest neutral station, and then to Polis. The order's HQ. Pavel will show me the way. Caramba! Ah, fuga! Conseguimos o impossível. Agora eu tenho que informar a ordem que o Dark One sumiu. O que significa que eu preciso... O que significa que eles precisam saber que eu falhei na missão. Mas... Agora... Quando ele estiver no metrô... Agora que ele está no metrô, eu não vou ser capaz de encontrá-lo sozinho. Eu tenho que chegar à próxima estação neutra, mais próxima. E então, a Polis. As ordens do quartel-general. Ordens do quartel-general. Pavel vai me mostrar o caminho. Ok. Pua! Ok, parece que eu os perdus. Ah, uma coisa. Se vocês virem uma queda de FPS tremenda... É... Eu não tenho como resolver isso. Então, é isso mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Tomem-se para o teatro. Não há mais para ir. Ah? Tomem-se. Você está certo, tomem? Você está bem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tomem-se. A fim. Tomem-se. 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 O cara bateu, maluco. Ah, peraí. Tô sem luz. Aê. O que que tem aqui em cima, hein? Não tem nenhum item aqui, não? Beleza. Um cano. Artyom, get over here. Revolution are not waiting for one man, huh? Right. Ok. Wait here while I look around. Ih! Pegaram ele. Pegaram ele. Ah, eu tenho que me esconder. Checking out. Over. Volme ver. O que é isso? Vamos pegar os dois Munição de graça pra gente Pronto Opa, o que que é isso aqui? Pera, isso aqui usa a mesma munição Ambos usam a mesma munição, sério? Vamos pegar Isso aqui é uma escopeta? É tipo uma escopetazinha de um tiro só Vamos lá Nossa, mano, vou ter que passar em stealth aqui Opa, hit médico Nossa, tá cheio de carro aqui, mano Mais munição Quase me viram Aquele cara tá checando se os amigos são vivos Eu acho que eu vou ter que matar todo mundo, galera Eu não tenho escolha Putz, tem um maluco ali em cima Ok Ninguém me viu Ninguém me viu, cara Olha uma pistola nova Rapaz, essa é uma pistola alemã Genial, vambora Alguém me viu ou não? Eu tô sem silenciador Agora que eu me liguei Quem está lá? Quem está lá? Matei o cara antes Deixa ele dar a volta ali Deixa ele dar a volta ali Beleza Não sei como, cara Hum, vou ter que dar um tiro naquele maluco ali Sim, bueiras Conseguimos Apaga aqui Rapaz, consegui Olha o trem Olha o trem que os nazis estão fazendo Pra enfrentar os caras De trem eles entendem, né? Oh Tu se rende, maluco? Ok Você realmente se rende? Você realmente se rende? Eu devo nocauteá-lo Ou não? Pronto Nocaute eu, cara Não tem como saber Não tem como saber Se ele vai fazer alguma coisa comigo, né? Cara, conseguimos passar em stealth, hein? Maluco Ai, ai Conseguimos Não abre, não? Não Vamos lá Vamos em busca de Pavel Ai, aranha Aracnofobia Pavel Um amigo, Pavel quase certamente será enforcado. Quem sabe o que teria acontecido comigo se ele não tivesse me libertado? Vermelho, azul, amarelo. Que diferença faz? Ele arriscou a vida dele por mim. Você não consegue esse tipo de coisa tão frequente no metrô. Não posso só abandoná-lo. Ah, a partir de agora, galera, o FPS foi embora, tá? Só pra vocês saberem. Caramba, levaram o maluco embora. Vamos ver o que eu consigo fazer pra soltar o meu amigo, né? Com pouquíssimo FPS. Mas vamos lá. Caramba, tá cheio de guarda aqui. Caramba, maluco. Tá bem fodido o FPS, não tá? Não sei se vocês conseguem ver. Vamos lá. Vamos tentar jogar desse jeito aqui. Nossa, tão batendo no cara ali. Eu queria saber por que que tá assim, mano, no FPS. Tava normal ainda agora, né? Pra lá não dá pra passar. Os guardas tão brigando ali. Se eu mirar pro chão, não é o FPS, não melhora de jeito nenhum, galera. Olha, você pode pelo menos me dizer o que tá lá. Todos esses segredos. Não os segredos de tudo. É uma arma que eu peguei de um desses pesquisadores polis rangers que a gente trabalhou na semana. É uma arma de costume. Respeita, mano. Eu preciso que aquele cara saia dali pra eu poder matar o cara. Beleza, eu consegui separar. Não é que eu consegui, né? O jogo separou os dois. Morreu. Nossa senhora, cara. Eu espero que vocês não fiquem putos com FPS, né? Não tem nada que eu posso fazer, galera. Eita, maluco. Como é que eu vou passar por aqui? Talvez eu tenha que subir, né? Vamos subir. Ah, o mais engraçado é que o jogo não cracha, tá? O FPS fica absurdamente baixo. O jogo não cracha. Beleza, tem oxigênio pra gente pegar aqui. Dá pra desligar? Beleza, desligamos o oxigênio. Droga. Tive que atirar. Olha isso, cara. Como que esse jogo é bugado. Não é a questão... Não é o meu PC, tá ligado? Eu queria que vocês vissem isso, né? Eu queria que vocês vissem isso pra não ficar parecendo que o... Quando eu vou pras opções, ó, fica rapidinho, cara. Que zoado, velho. O pior é que eu já tentei melhorar o... O FPS de diversas maneiras diferentes. E não adiantou. Parece que tem uns caras aqui. Tem um laser aqui nesse lugar aqui. Eu vim aqui no banheiro. Apaga a luz. Vamos olhar por ele. Meu Deus do céu. Oi. Nossa, o FPS não me deixa acertar. As facadas. Tecnicamente eu tô acertando, mas... Não. Joguei duas facadas na direção do cara e errei as duas porque o jogo tá... O jogo tá lento. Eu acho que acabaram minhas facas aqui. Eu vou ter que atirar nos caras aqui. Recuperei a faca. Hum, eu posso escolher uma throwing weapon, né? Eu posso jogar uma bomba nos caras, né? Beleza, explodiu o cara. Os FPS tudo no... No talo. Brincadeira. Eu posso jogar bomba de novo. Meu Deus. Meu Deus do céu. Aê, beleza. Tecnicamente eu consegui passar. Vamos lá. Vou tentar passar rápido daqui. Pra terminar a tortura de vocês. Aqui acho que não tem mais nada. Tem umas faquinhas pra pegar. Meu Deus do céu. Vamos lá. Abre a porta. Quem é? Não se chute, cara. Pegue nada. Mas por favor, não me matem. Ok. Não me matem, por favor. Eu vou deixar ele... Eu vou nocautear ele, né? Piquem... Um deles. Hum, ele tem uma... Esse é o cara que tava apanhando, não é? Deus do céu. Eu vou pegar essa arma aqui pra mim. Acho que eu vou apagar esse maluco aqui. Não dá pra desmaiar ele, não? Beleza, ele... Esse cara não tem nada, não. Vambora. Ele tem que pegar tudo. E deixe-me alone, por favor. Ele pediu pra ser deixado sozinho e eles tavam batendo nele, então... Ele é aquele cara que tava apanhando, galera. Como é que eu saio daqui, mano? Nossa, tá ficando cada vez pior o jogo. Como é que sai desse frigorífico aqui, maluco? Não é por aqui. Vou ter que voltar lá pra fora e matar os caras. Vamos lá. Deus do céu, eu odeio essa vida. As pessoas são pior que os beijos. Beleza, deixa o cara aqui. Eu não sei uma coisa. Confira-me. Eu não vou dizer nada. Eu não tento nem acertar os tiros, cara. Porque eu não vou acertar. Nossa, acertei. Filho da mãe. Aparece. Morreu. Beleza. Passamos daqui. Tem nenhuma arma aqui pra gente pegar. Parece que a gente conseguiu. Ou não. Nossa senhora, não abre. Vamos ver pra onde é que tem que ir no mapa. Mas não tem mapa? Ah, tem mapa sim. Ué. O jogo fala que é pra cá. Que estranho. Ah, eu não tinha visto a passagem na parede. Como eu sou idiota. Vamos lá. Faquinha. Deixa eu ver aqui. Eu prefiro jogar faca. Então eu vou pegar isso aqui. Você ouviu isso? Você ainda está alerta. Eu poderia pelo menos ter a sua arma aqui. Eu tenho a minha arma em minhas peças. E você tem a sua na casa. Sim, essa arma de sua vai ter muito grande ajuda. Quando os Reds vêm para a sua a**. Ok, não tem ninguém aqui Só os FPS que estão ajudando a gente Vou me esconder aqui Desligamos a luz Nossa senhora, pra onde é que eles vão? O cara tá bem aqui no corredor, mano Vai pra onde, desgraçado? Vamos vazar daqui Pacada Droga, eu tive que matar o cara, mano Não faz diferença, né? Acho que a única diferença É se a gente ficar matando inocente, né? Metrô tem isso Tem um final diferente se você não matar os inocentes que se rendem Algo do tipo Acho que a gente conseguiu Caramba, pegamos muita coisa aqui Conseguimos Eu posso não jogar no hardcore, galera Mas eu jogo a 5 FPS Quer coisa mais hardcore do que essa? Deixa eu ver aqui O jogo manda descer Não dá pra brincar de rambo com esses FPS aqui Jogar a faca aí um e agarrar o outro Será que dá? Nossa, deu Deu pra fazer rambo Ah, o jogo manda... Nossa, que estranho Pera aí Voltei pro mesmo lugar? É pra descer, não é? Nossa, é lá pra baixo, mano Vamos lá Vamos ir pelo esgoto aqui Eca, água nojenta, velho Caramba, tem guarda aqui também Cuncinho 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 dando munição de pistola Derruba Hum, esse cara parece que é uma máquina Não tem como pegar o filtro da máscara dele Derruba Ei Apaga aqui Não pode deixar ninguém ver Nada aqui Opa Ó, tem uma munição aqui, ó Legal É lá pra cima, não é? É lá pra cima, cara Conseguimos Atiraram em mim Um finalzinho, droga Kit médico Oh, dá pra cima Cuncinho Oh, dá pra cima Meu Deus, pra onde é que eu vou? Acho que eu acabei matando todo mundo aqui. Vamos lá. Ah, viu? Tem uma porta ali, pô. Ou não? Aqui tem um livro pra mim pegar, aparentemente. Vamos pegar e vamos ler depois. Pô, a gente lê agora, hein? Deixa eu ver aqui. Separação. Nota número 1. Basicamente, o metrô nunca teve nenhum descanso. Descanso. A administração unida durou por apenas alguns anos. Tudo caiu em pedaços por si próprio quando ficou óbvio que o mundo não existia mais. E os rumores de presidente e governo sobrevivendo escapando em algum lugar atrás de Uraus eram só rumores. E que a Rússia não ia mais se reerguer das cinzas. Depois disso, foi cada homem por si mesmo. As estações se tornaram cidades-estados e vizinhos se tornaram inimigos. Sobrevivência no metrô significa briga por comida, oxigênio, cada espaço de chão habitável fazia os caras brigarem, né? Metade dos que existiam sobrevivem nos dias de hoje. Olô. Acho que é isso que quer dizer ali. Os 200 mil que acharam salvação do dia do julgamento no metrô, Hansa, a Linha Vermelha e o Reich cresceram tanto porque eles se tornaram as fortes e lutaram com determinação. Mas não uma vez nesses 20 anos de derramamento de sangue. É, a luta está aumentando. Será que teremos uma guerra mundial final? Beleza. Então basicamente a luta no metrô está ficando cada vez pior. Olha o cara ali. Esses caras... Nossa senhora, velho. Ei, maluco. Acho que eu matei o cara, né? Acho que é só descer por aqui e ir embora. Adeus. É aqui. Olha o Pavel cantando. O Pavel está cantando ali. A impressão, meu tio, tinha uma armadilha ali embaixo e eu não consegui ver porque... Nossa, começaram a tacar fogo aqui nas coisas. Vamos passar pelo buraco. Olha lá. Salve para o Pavel. Salve para o Pavel. Caramba, maluco. Caramba, maluco. Caramba, maluco. Caramba, maluco. Caramba, maluco. Caramba, maluco. Através das trevas, eu arrastei Pavel de fora da corda, né? Do nó. E ele disse que vai me levar o mais próximo possível de Polis. Então eu contatarei a ordem e relatarei tudo o que aconteceu. O caminho para o teatro lendário está pelas catacumbas. Eu nunca estive aqui antes e sem meu novo amigo eu provavelmente estaria perdido. Espero que ele conheça o caminho. Bom, eu vou encerrar por aqui. Vocês estão vendo que o FPS está normal aqui, né? Olha como é que o jogo mudou, galera. É aquela missão ali que é amaldiçoada. Obrigado por terem assistido, tá? Eu vou encerrar por aqui e... Fui! Fui!